Ser dona da minha empresa me ensinou que por trás de toda grande mulher, existem outras mulheres que ajudaram ela a chegar lá. Foi o suor da minha mãe que pagou meus estados. E foi só com o apoio da minha irmã que eu consegui cuidar do meu negócio e dos meus filhos ao mesmo tempo. Já cresci, já caí, já reinventei o negócio, mas nunca fiz nada sozinha. Por isso a gente tem uma regra. Quando uma mulher sobe, ela puxa as outras pra cima. Sebrae, a força da empreendedora brasileira. Olá, olá! Eu sou a Luciana Lima, repórter de carreira aqui da Exame. Sejam bem-vindos a mais um painel do Agora que são elas, uma parceria entre a Exame e o Movimento Alada de Empreendedorismo Feminino. Hoje eu tenho o prazer de receber o Fábio Líberman, CEO da Egra Vida, a Lígia Imbeloni, da Merck, e a Marina Raton, da Fil, para debater um pouquinho sobre fertilidade e sexo e como que isso afeta a carreira, enfim, as escolhas da mulher aí no mundo do trabalho e do empreendedorismo. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Antes da gente começar, eu acho que é legal vocês se apresentarem, contarem um pouco do que vocês fazem, né, enfim, o que a Fil faz, o que a Engravida faz, antes da gente entrar nas perguntas diretamente. Pode ser? Fábio, vamos começar com você. Obrigado, obrigado pelo convite, Luciana. A Engravida é uma clínica de reprodução assistida que começou a partir de uma dificuldade, de um problema que eu tive com a minha mulher para engravidar. A gente passou por uma jornada difícil, tivemos que fazer um tratamento para os meus dois filhos e a partir disso a gente criou a Engravida com a ideia de facilitar a jornada para quem tivesse que passar por esse processo, porque era uma jornada difícil, cara, com pouca informação e a Engravida foi montada para fazer essa jornada ser mais fácil, mais simples para as pessoas. Muito legal. Aí surgiu a Engravida. Lígia? Bom, eu sou diretora da área de fertilidade, de neuroimunologia na Merck e, bom, além disso também sou embaixadora do grupo de liderança feminina na empresa para a América Latina e, bom, minha jornada na fertilidade tem bastante tempo, muito além da Merck, mas na Merck a gente é líder global nessa área e a gente tem esse olhar não só para fora, mas para dentro também. Então, a gente também traz o olhar para os funcionários quando a gente vai falar de fertilidade e sexualidade. Muito bom. Marina? Prazer estar com vocês. Antes de tudo, a FIU é uma plataforma que desenvolve soluções para a sexualidade feminina. Então, a gente faz desde ferramentas como lubrificantes, vibradores, a partir da perspectiva feminina, criado por mulheres e principalmente para a jornada de saúde da mulher, porque quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de menstruação, de fertilidade, de menopausa e a gente entende que a sexualidade atravessa essas fases e a gente traz solução para essa vida dessa mulher ser mais prazerosa, saudável e com uma saúde mais preventiva no longo prazo. Muito bom, muito prazer. E muito obrigada pela participação de todos vocês aqui. Gente, para começar, eu queria trazer alguns dados. Tem uma pesquisa de 2017 do site Trocando Fraudas que aponta que 59% das mulheres desconhecem o próprio período fértil. Outra pesquisa mais recente da startup Famivita apontou que 45% das mulheres desconhecem a possibilidade de, enfim, medir a reserva ovariana com o exame de sangue. Vocês vão saber o nome técnico melhor do que eu, mas para o pessoal entender, é um exame de sangue. E tem vários estudos que mostram que tem um número muito grande de mulheres que nunca chegam ao orgasmo, que nunca teve prazer em relações sexuais. Eu queria falar um pouquinho aí, cada um pode trazer a perspectiva de cada área de vocês, por que a gente fala tão pouco e por que a gente desconhece tão pouco a sexualidade, principalmente as mulheres? Vamos começar com a Marina. Claro. Bom, a gente, eu acho que tem uma relação até com o próprio avanço da história das mulheres, né? Se a gente pegar no contexto histórico, o movimento feminista, onde as mulheres se emanciparam, aconteceu 100 anos atrás, numa perspectiva histórica, isso é muito recente. Então, esses assuntos de sexualidade, de fertilidade, de menstruação, eram muito dentro de casa, quando eram debatidos, né? Considerando que, enfim, ainda tem um viés comportamental, cristão, que diminui a frequência desse tipo de assunto. Então, eu acho que com o nosso avanço, como mulheres, né? Avançando nos espaços, com um certo atraso, mas tentando, né? Dar velocidade para que a gente chegue num momento mais de equidade, esses assuntos estão mais recentes, estão mais visíveis e com eles, essas discrepâncias de informação. Hoje, no Brasil, menos de 1% das mulheres sabem a diferença entre vulva e vagina, por exemplo. Muitas mulheres acham que o mesmo canal da urina é de onde o bebê sai. Então, existe uma falta de lugares para se falar sobre o assunto, lugares onde a gente aprende sobre esse assunto, muitas vezes, e com muita sorte, num consultório ginecológico. E eu acho que forma esse caldo cultural de desconhecimento que vai esbarrar na fertilidade, vai esbarrar no orgasmo e por aí vai. Por isso, a importância da gente estar aqui como empresa, debatendo sobre isso, falando, levantando essa bandeira de sexualidade, de uma vida mais emancipada, mais saudável como um todo. Muito bom. Lígia? É, eu acho que, eu vou fazer a sequência, porque eu acho que tudo começa realmente na sexualidade. E aí, a gente fala um pouco da fertilidade, a gente tem trazido muito a questão da preservação da fertilidade. Então, se a gente não sabe, se 1% sobe só a diferença de vulva e vagina, imagina o que a gente sabe dos óvulos, quanto que a gente tem quando nasce, quanto vai perdendo. Então, são assuntos que nunca foram falados, exatamente por essa questão cultural e de tabus. E o que você vê, que hoje, mesmo as pessoas com mais formação ou que são médicas, e eu tenho colegas que chegam quase nos seus 40 anos se dando conta de ninguém me falou antes que eu podia ter feito alguma coisa. quando elas chegam não engravidam. Então, eu acho que toda essa questão cultural que tem relação com a mulher numa sociedade patriarcal, isso é o que traz no final a gente não discutir. E eu acho que é um momento que esse caldo traz mais visibilidade, o que traz mais medição. E aí, a gente começa a ter esses números que vão fazendo num ciclo da gente discutir ainda mais também. Sim, muito bom. Eu concordo com isso tudo, ainda acho que tem uma questão do tabu de associar um pouco da questão da fertilidade como se fosse esterilidade do homem, como se fosse uma questão de virilidade, né? É um problema que não pode se falar desse assunto, mas é um assunto que tem que ser debatido, que o homem faz parte, que é do casal e tem que vir à tona mesmo, tem que se falar cada vez mais, tem que deixar isso muito claro para todo mundo, cada vez mais claro. É interessante você falar porque a minha próxima pergunta também era muito nessa linha, né? Tem dados da OMS que apontam que 15% dos casais no mundo tem ali questões de fertilidade e vão enfrentar questões de fertilidade ao longo da vida. E a gente fala muito pouco sobre... E aí tem dados que apontam que até 40% desses problemas são do homem, né? A gente às vezes associa que é sempre a mulher, a mulher que é infértil, a mulher que tem algum problema. Mas não, né? Tem 40% que são do homem. E de novo, né? Qual que é o prejuízo para os homens olhando para esse tabu, olhando para eles não falarem e não acessarem também informações sobre fertilidade, terem mais conhecimento também sobre o próprio sexo? Eu acho que ele é grande para o homem, mas ele é muito maior para a mulher, que é uma jornada muito solitária mesmo. Ela vive isso, ela não tem o espaço de fazer o luto de não conseguir engravidar, de... Quando ela tem um problema, quando ela até eventualmente engravida e perde esse bebê, não tem... a sociedade está muito preparada para lidar, se alguém Deus me livre perde um filho, para lidar com a... Todo mundo pode ajudar essa pessoa, as religiões têm alguns rituais que podem lidar com isso, mas quando você perde um bebê na gravidez, é muito solitário, você está muito sozinha, né? Então o homem tem que entrar nessa conversa desde o início para participar disso e para fazer parte dessa história desde o comecinho, não só quando a criança começou a chorar na maternidade, né? Quando o projeto apareceu, tem que começar essa história junto. E alguns não aparecem nem quando a criança chora na maternidade, né? Então... É, eu acho que é uma jornada ainda anterior, muito solitária também, porque você não consegue falar sobre isso. Então você não fala que você tem um problema, por quê? Porque tem essa questão da maternidade, então o que eu tenho... Eu sou uma mulher, eu tenho outra, eu preciso ter um filho, se eu não tenho isso, então o que eu sou? Então também ainda falando um pouco da cultura, da onde a gente se coloca nessa cultura, e não se fala, você não fala com os amigos, você não fala com a família, você não fala no trabalho, porque vem uma vergonha, vem uma sensação de insuficiência, e aí você não consegue dividir isso com ninguém. Então é um peso muito grande, e aí o olhar do homem é entender que não é só um problema da mulher, obviamente, né? Você divide aí mais ou menos um terço dessas questões, sendo de cada um, um terço, só dois, porque o terceiro é do casal, né? Mas, então acho que é fundamental, como tudo, né? Se a gente está em conjunto ali, em parceiro, em casal, você tem que ter nessa discussão desde o início para dar esse apoio. É, eu acho que também não só sobre fertilidade, mas sobre o sexo como um todo, né? Se é algo... Todo mundo ganha com informação, e eu vejo que nesses novos papéis, onde a gente faz esse mundo contemporâneo, né? Muito, muito novo, tem uma nova possibilidade do pai, da figura do pai, né? Pela primeira vez. Então, eu fico pensando o quanto de ganho que esse homem tem quando ele entende um processo de fertilidade, essa jornada, né? Como você bem colocou, tão profunda para a mulher, e como isso deve ser bom para o homem também se descobrir nesse papel, nesse novo significado de paternar, de ser pai, e como é que a nossa sociedade ganha no final do dia como uma família, uma comunidade. Então, essa revisão do debate de sexualidade, desses assuntos, da fertilidade, é um ganha-ganha, acho que para todos os gêneros. Claro que tem uma mulher no centro, que ainda é quem carrega, mas eu vejo muito ganho para os homens que se propõem a entrarem nessa jornada de uma forma aberta e sensível. Tem várias pesquisas que apontam que quando o homem participa mais da criação dos filhos, eles têm ganhos, a criança, obviamente, também tem ganhos, mas também tem ganho para o homem também, eles se desenvolvem. O que vocês pensam um pouco sobre isso? Padre, começa com você. O pai tem que fazer parte da história, da criança, da família, e não só o pai, você tem casais de mulheres também, eu acho que todo mundo faz parte dessa conversa desde o início, não é uma jornada única de uma mulher que está tentando engravidar, a gente vive, o que ele já colocou bem, tem muito preconceito, quando a gente montou a engravida, você monta o logotipo, faz as pastas com o nome, começou a ter muita reclamação das pessoas, não quero sair com o nome da engravida, você não pode me colocar no envelope sem nada escrito, com o nome, então as pessoas realmente têm um preconceito, não querem falar, não falam com a família, não falam com os pares no trabalho, então tem muito preconceito, isso continua até hoje, a gente precisa falar mais desses assuntos para esse preconceito cada vez diminuir mais. Isso não seja um peso só da mulher de algo que é em conjunto, então acho que a importância é essa. Com certeza. Gente, e falando um pouquinho agora sobre procedimentos de fertilidade, no modo geral, o número de procedimentos ligados à fertilidade vem crescendo no Brasil, segundo dados da Anvisa, tanto de congelamento de ovos, quanto de fertilização in vitro e de inseminação artificial, só em 2021 foram mais de 46 mil ciclos de fertilização in vitro, que é o tratamento mais conhecido. Eu queria que vocês avaliassem um pouco do tamanho desse mercado, digamos assim, é um mercado, de fato, está atendendo todo mundo, 46 mil ciclos de fertilização para o Brasil, gigante como é, é o suficiente, está faltando, como vocês avaliam isso? Vou perguntar para o Fábio. Não é o suficiente, é muito baixo, 46 mil ciclos de fertilização por ano representam 200 ciclos por milhão de habitantes. isso é um número... Melhor que matemática que eu. Absolutamente baixíssimo. Quando você pega países, Israel, por exemplo, faz 5.500. O Japão faz 3.600, Bélgica, Dinamarca fazem 2.500. O mundo precisa, pelas contas, de 1.500 por milhão. O Brasil faz praticamente um oitavo disso, é muito pouco. Então, tem muito para crescer, tem muito para democratizar, e a gente acha que falta realmente informação, as pessoas terem informação de que infertilidade é uma doença e que tem cura, tem tratamento, pode ser tratada, tem a questão de acesso, é caro, ainda é muito caro, então tem que baratear, tem que aparecer novas... Existem várias frentes aí tentando, agora tem uma PL55 de 2023, tentando fazer o FGTS e poder ser utilizado para tratamento de reprodução assistida, então tem algumas iniciativas que podem ajudar, mas é muito baixo o número. A Argentina, por exemplo, é um exemplo, ela fazia em 2013 200 casos por milhão, como o Brasil, e aí o governo começou a subsidiar e começou a ajudar no tratamento. Em cinco anos, de 2013 a 2018, dobrou, foi para 400 por milhão, então o Brasil está muito atrás e tem muito para percorrer mesmo, então acho que tem muito espaço ainda. E tem também, tem alguns dados que apontam que tem menos de 200 centros de reprodução humana no Brasil inteiro, e grande parte deles estão concentrados em São Paulo, e eu acho que entra muito na questão do acesso, que você está dizendo. Lígia, você quer comentar também um pouco sobre isso? Eu ia trazer até esse último dado que você falou da Argentina, é um grande exemplo de como você tem, então assim, é só a gente pensar que a gente tem praticamente a mesma quantidade, vou até fazer diferente, a França, que é do tamanho do Rio Grande do Sul, talvez, ela tem mais ciclos do que a gente. quando a gente olha o número, o percentual de crianças nascidas de ciclo de fertilização, no Brasil é menos de 0,5%, quando você olha para uma Dinamarca ele é quase 10%, então, bom, só juntando mais alguns dados, então definitivamente é pouco, e é uma questão de acesso, então hoje é um procedimento que tem que ser pago pelo próprio paciente, que não é barato, não é para qualquer nível financeiro, e a gente não tem cobertura nem da parte pública nem na parte privada, tem algumas iniciativas, mas são discussões que a gente tem há bastante tempo e é triste porque você tem muita gente precisando, então alguns centros ainda públicos que oferecem são filas de 2, 3 anos, então acho que a gente tem esse olhar de acesso que é o principal, é uma longa jornada, mas definitivamente a gente tem muito, eu não gosto nem de falar da palavra potencial, porque não é só potencial, mas é de uma quantidade de pessoas que tem necessidade desse perfil de tratamento hoje. Marina, quer complementar? Eu vou complementar até com uma questão pessoal, eu sou uma mulher de 37 anos entrando agora nesse universo para me planejar e mais do que o debate do acesso, eu sou uma mulher branca com um recorte super privilegiado e esse esforço de políticas públicas onde o FGTS vai cobrir, tem a questão do tabu que é muito inerente, eu venho de uma cidade do sul de Minas e quando eu falo, eu penso em congelar, a gente começa a perceber alguns vieses, muitas vezes até conservador comportamental mesmo, então esse debate de desmistificar o planejamento da vida feminina, da vida de uma mulher hoje, contemporânea, que enfim, tem uma carreira profissional, está muito comum, é o que está acontecendo, que a gente tem essas plataformas para falar sobre isso, é um debate que a gente leva hoje na fio porque tem ferramentas que podem inclusive facilitar nesse processo que a gente desenvolve, então como a gente fomenta esse tipo de debate para que também além da acessibilidade financeira não seja tão tabu e mais comum. E também porque tem tudo, tem vários procedimentos envolvidos, a gente conversou mais recentemente uma matéria que a gente fez para exame falando sobre benefícios de fertilidade, eu desconhecia grande parte desse mundo e comecei a ficar pensando também, estão chegando nos 30 pensando, nossa, olha aí, tem que talvez fazer isso. E tem todo um processo, então você imagina com esse tabu todo, a mulher tem que fazer vários exames, se ela não pode falar para o empregador, não pode conversar com os colegas de trabalho, qual que é o custo disso? Qual que é o custo dessa jornada tão solitária para a mulher nesse processo? Eu acho que vou responder juntando com o que ela acabou de falar porque a gente trouxe muito a questão financeira, mas tem toda uma quantidade de pacientes represados por falta de conhecimento. Então, eu acho que conhecimento é a primeira parte, porque eu acho que até com conhecimento talvez você tenha outras pressões para esse acesso. Então, começa aí, então, essa parte do conhecimento de você falar da jornada. A jornada, e a gente pensa muito aí, enderecendo a sua pergunta, nessa fase final de tratamento. E por isso que eu falo que tudo começa na sexualidade, porque é desde quando você começa lá no ginecologista e você chega nos seus 25, 28 anos que deve se perguntar você quer engravidar, você já pensou nisso, você sabe como é a sua jornada, o que você sabe sobre a sua reserva, como é que isso pode te impactar lá na frente? Eu costumo dizer que eu felizmente tenho um ginecologista que me pergunta isso desde os 28 anos. E eu falo para ele, não quero, não quero, não quero, mas você tem certeza, tem certeza? Ele desistiu quando eu estava com 38, eu estou com 45 e eu particularmente... Mas é opressão também, né? Mas foi, mas era a preocupação dele de eu não me arrepender lá na frente, de eu ter esse conhecimento. Então, essa jornada, ela começa muito antes, eu falo, começa na sexualidade, de você entender o que é isso aqui dentro, como é que o corpo funciona e quais são as limitações também. Então, essa jornada longa tem que começar desde aí, porque depois é realmente a jornada muito solitária, como a gente acabou de falar, onde você já não tem tanto o que fazer, quer dizer, tem sempre o que fazer, mas é muito mais difícil e dependendo da idade, às vezes você não consegue na forma como você queria. Sim, muito bom. Quer cumprimentar? Não, não, achei que foi ótimo. Muito bom. Falando ainda um pouco dessa questão, puxando um pouco mais para o tema de carreira, segundo dados do IBGE, parece que nos últimos, parece não, nos últimos 20 anos, o número de mulheres que deixou para ser mãe depois dos 30 anos cresceu 14%. E a gente vê cada vez mais, acho que é uma tendência mundial, as mulheres adiando a maternidade, enfim, para dar conta da carreira, a gente vai até discutir um pouco desses temas ali, porque talvez carreira e maternidade sejam tão antagônicos ainda hoje em dia, mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o poder de escolha talvez da mulher quando ela tem acesso a esse tratamento ou tem acesso a essas informações à luz dessa questão de cada vez mais ter filhos mais tarde ou decidir ter filhos mais tarde. Bom, eu costumo dizer que falar sobre preservação da fertilidade é também um pilar de equidade de gênero, porque quando a gente conversa, bom, temos alguns dados, né, você falou a partir dos 30, a partir dos 39 anos o número de gravidez aumentou 63%. Metade das mulheres saem do trabalho até dois anos depois da licença maternidade, a maioria delas desligadas. E a gente já está aqui meio que no final da jornada, de uma gravidez ou de um tratamento. Mas quando a gente fala antes, que a gente conversa com mulheres de 30 e poucos anos, 30 anos, falam, não, mas se eu engravidar, agora que eu vou virar uma coordenadora, que eu vou chegar a gerente, isso vai me travar, porque ninguém quer a licença, porque eu não quero sair, eu não posso sair, porque se eu ficar numa gravidez, se eu tiver uma gravidez, se eu tiver que sair de licença, eu vou perder a oportunidade. Então, ele é muito importante, outro dia eu estava falando sobre isso, e falaram, tudo bem, mas aí você congela, posterga, você vai ter o mesmo problema da sociedade. Sim, só que você pode ter, e aí é um outro contexto que a gente pode ter mais uma hora de conversa. Mas a questão é que quando você discute isso com 30 anos, que você vai então decidir postergar, seja pelos motivos que forem, porque não é só pelo trabalho, pode ser financeiro, eu quero estudar, viajar, ou eu quero achar o parceiro ideal. Tem um número gigante de mulheres que congelam porque não tem um parceiro, né? E esse hoje, as pesquisas mostram, é o principal motivo, eu não tenho parceiro. E não importa qual é o seu motivo, a questão é que você discutiu isso antes, e você fez alguma coisa para preservar, manteve congelados seus ovos, para quando você chegar nos seus 38, você não ter dois problemas, que é, eu me segurei na carreira, eu não engravidei, agora eu também não posso. Então, eu acho que esse, por isso que eu falo do Pilar, porque quando você tem conhecimento e informação, você tem muito mais autonomia de decisão. Então, eu não tenho um ou outro que eu tenho que decidir para abrir mão. Então, desde o início, eu sei o que eu preciso, eu tomo algumas medidas de prevenção, e eu vou tocando a minha vida de acordo com o que eu quero. E lá na frente, então é isso. Então, eu tenho ali uma preservação. Então, eu acho que a gente ter informação e ter meios de tomar essas decisões de forma melhor, mas basada e consciente, é também uma forma da gente sair desse mundo que nos coloca sempre como menos, ou porque a gravidez, ou porque a licença vai me limitar. Mãe, quer cumprimentar? Eu estava pensando que na FIO, a gente, enfim, tratando de sexualidade feminina, nessas conversas, a gente percebe que às vezes as pessoas não querem falar de sexualidade, assim, não fala comigo, nem me olha, nem venha com esse assunto. E acho que tem uma certa similaridade com fertilidade também. E é muito interessante porque a gente não vive no mundo como o nosso mundo mudou, nós não separamos como nós separávamos antigamente, nós praticamente não fazíamos nada como fazíamos há 10 anos atrás, inclusive com o celular, enfim. Então, por que não fazer um planejamento e uma consciência da nossa sexualidade? Tanto, quando eu falo sexualidade, da qualidade da sexualidade, do conhecimento dessa, e inclusive do planejamento de vida que pode começar nos 30, e eu tendo a segurança desse óvulo congelado, eu consigo ter uma consciência maior, um planejamento maior. Eu acho que é esse paradigma da autonomia feminina que ela começa a pensar sobre a vida dela fora de um padrão estipulado por uma história de sociedade, enfim, patriarcal que a gente tem. Eu acho que esse é o grande desafio de mudança de paradigma e de mentalidade quando a gente fala de feitidade. Ela não é obrigada a tomar uma decisão também tão cedo, ela faz um seguro, é só fazer um seguro, você faz um seguro e você congela as suas chances, não é que você congela uma criança, mas você congela as chances que você tem agora com 30, 32, 35 anos para tomar uma decisão com 38, 40, 42, mas quantos casos existem de mulheres que congelam com 32, 33 e tem um filho naturalmente com 37? está tudo bem, aí você fez um seguro, está tudo tranquilo ali. Então é um... É muito legal pensar no congelamento como seguro maternidade, tem uma pesquisadora que fala sobre isso, mas é essa história, você pode não usar, você pode... Claro. Mas você tem ali uma tranquilidade, eu acho que o relógio biológico não fica te pressionando, você não vai chegar no momento que você... eu tive que escolher e agora a minha chance é muito menor. Gente, agora eu quero falar ainda um pouco sobre as empresas, a gente tem visto um número crescente na verdade de startups, mesmo de empregadores, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, oferecendo benefício de fertilidade para os funcionários, entendendo ali que é um pilar de diversidade, entendendo que é um pilar de retenção desses funcionários. Eu quero perguntar, eu quero fazer perguntas diferentes sobre esse assunto. Para o Fábio, eu queria entender como que vocês enxergam o potencial das empresas como patrocinadores desses benefícios para aumentar o acesso que a gente vinha conversando na outra pergunta. Qual que é o potencial das empresas? Gigantesco, um pouco pelo que a Lígia colocou, né? A pessoa está lá numa função de supervisor, coordenador, vai virar gerente, então a empresa quer manter essa pessoa lá e quer deixá-la motivada, quer deixá-la na carreira, tendo a opção de manter essa carreira, então está patrocinando, tem cada vez mais empresas ajudando, realmente dando, pagando tratamentos inteiros, congelamentos inteiros no mundo, inteiro está acontecendo isso, acho que é uma tendência muito grande com um potencial gigantesco e vem a informação também, as empresas também vão começar a disseminar, a difundir essa informação de quais os benefícios existem num congelamento de óbvios, acho que é gigantesco o potencial e só vai crescer. Da Lígia, eu quero que você me conte um pouquinho da Merck, eu acho que a Merck é um bom case de empresa entrando nessa discussão e eu quero que você comente um pouco como que vocês fizeram esse processo na Merck e até um pouco das dúvidas que surgiram com os funcionários, como que vocês trataram essa parte de educação mesmo sobre sexualidade e fertilidade. Eu acho que eu trouxe agora a parte de informação, né? Então, antes até de falar o que a gente faz hoje em termos de tratamento, acho que tudo começa com a informação e esse já é um grande ganho. Então, a partir de tudo que a gente estava falando é dos tabus, não se fala, então você começar com a informação é muito importante e isso é importante a gente falar para todo mundo porque às vezes, ah, mas eu vou conseguir como empresa dar esse benefício quanto custa, comece com a informação. Então, esse é um primeiro ponto. E na Merck, como eu disse, a gente é líder global na área de fertilidade, na parte de medicamentos, tratamento para fertilidade, então eu não posso só olhar para fora, eu tinha que olhar para dentro também para os meus funcionários. E então, a gente tinha alguns benefícios em termos dos medicamentos que a Merck tem, mas a gente precisava fazer mais por essas pessoas nessa área que é tão importante para a gente, não só pelo mercado que a gente atua, mas pelo olhar da Merck de diversidade e trabalho com equidade de gênero. Então, hoje a gente tem parceria com clínicas pelo Brasil que o nosso funcionário ele tem, aí varia de clínica para clínica qual é o pacote, mas ele pode ter de 50% de desconto a 10% de desconto dependendo do tratamento, se é congelamento, se é a FIV, a fertilização in vitro, a gente também tem parcerias com os testes genéticos, então hoje, bom, e obviamente nas medicações a gente tem até 90% de desconto para o funcionário. Então, a gente tentou abranger esse pacote completo, a gente traz muita informação e sem limitação, então não tem limitação de idade, não tem limitação de tempo de empresa, não é só para funcionário, é também para parceira do funcionário, para LGBTQIA+, ou seja, a gente não tem limitação porque é para todo mundo. Então, quando a gente olha, você perguntou, mas qual é o potencial? Tem um potencial enorme, obviamente, mas de novo, em vez de eu falar de potencial, é necessidade, e aí quando a gente olha os dados de países que estão mais avançados, nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitas pesquisas que mostram que tem alguns dados, 88% dos funcionários dizem que eles mudariam de empresa se tivesse um benefício de fertilidade, 77% se dizem que mantém na empresa por isso, e 60% quase dos funcionários dizem que os problemas de fertilidade impactam a performance. Sim. Então, quando a gente olha isso, que eu atendo necessidade e com tanta discussão de diversidade, do lado social, o que as empresas podem contribuir, que eu olho para dentro, eu tenho também um impacto financeiro de retenção que é importante para a empresa. Então, a gente termina abrangendo tudo isso. Então, acho que ainda é muito, está muito novo no Brasil, a gente quer trazer isso cada vez mais para que as empresas possam fazer isso, e começando até com a informação quando a gente acha que, ah, mas é muita coisa, eu falo, e não é. Você perguntou, e qual é o impacto para o funcionário, né? E é impressionante, a partir do momento que a gente começou a falar mais sobre isso na empresa, a quantidade de funcionários que vem buscar, no privado, individualmente, para conversar. Porque aí a gente sente esse tabu, essa cultura de você não consegue falar e essas jornadas que estavam ali guardadas tanto tempo que o chefe não sabe, os pares não sabem, mas que impacta o funcionário, a produtividade. E olhando até, você citou a questão da diversidade, casais homoafetivos, a gente pensa, obviamente, quando fala de benefício de fertilidade, na mulher, congelamento de ovos, mas tem barriga solidária, tem vários outros benefícios que impactam também os profissionais de grupos minorizados, também. Exatamente. E a gente acaba não pensando muito sobre isso. Exato. Marina, agora eu queria falar um pouco, não sei se vocês já fizeram algum trabalho com empresas ou também olharam para esse tema para dentro das empresas, mas qual que seria, talvez, a importância das empresas também serem patrocinadoras de mais informação sobre sexualidade, de levar mais, talvez criar grupos de discussão, não sei se existe alguma empresa assim, por favor, venham em contato com a gente, seria um case bom de falar, mas talvez qual que é o papel da empresa nesse debate todo, né? Se a gente está falando de equidade de gênero, as empresas não podem se furtar de que existe uma jornada que acontece com mais da metade da população do mundo, no Brasil, inclusive, que são mulheres. Essa jornada menstruação, que passa por um banheiro menos hostil, essa jornada eventualmente dores da menstruação, endometriose, enfim, a empresa precisa olhar para isso. Uma questão de planejamento familiar e fertilidade e que vai acabar muitas vezes até no período da menopausa. Tem algumas pesquisas, mas que foram feitas com homens, grandes pesquisas que dizem que quando os homens têm todos os pilares da vida muito equilibrados, relacionamento, isso inclui sexo também, vida familiar, o corpo físico, tende-se a ter mais performance. Isso é uma verdade, todos nós concordamos, mas o grande problema é que essa pesquisa foi feita com executivos homens. e agora com essa primeira geração de mulheres chegando nesse cargo que ainda não é nem 50-50 lá fora e quem dirá que no Brasil a gente ainda está muito atrás e com um déficit muito grande, quando a gente olha para essa emancipação, essa ascensão das mulheres, como é que é essa natureza, essa pesquisa, como é que seria sendo que uma mulher alcança um posto de liderança na menopausa? E como é que as empresas estão abraçando esses debates e estão se colocando à disposição para que a gente consiga interagir de uma maneira que tenha mais qualidade? Enfim, estou tudo na menopausa como exemplo, mas pode ser qualquer outra fase. A própria menstruação tem sido um debate, tem países que agora liberam um dia. Isso é discutir sexualidade. E, de novo, da metade da população do Brasil. Então, não é uma conversa trivial, não é nicho, é uma conversa muito necessária se a gente quiser falar de impacto econômico, impacto social e do que a gente vai deixar para a próxima geração de estímulo para que essas novas meninas fiquem mais confortáveis no ambiente de trabalho. Sim, com certeza. É interessante você citar a questão da menopausa porque eu ia fazer essa pergunta também, porque a gente está falando muito de fertilidade, né, ligado à concepção, a tratamentos em si, mas tem um debate muito grande que está surgindo também nas empresas, a questão da menopausa, né, como tratar a menopausa dentro do ambiente corporativo, quais são as mudanças pelas quais o corpo da mulher passa nessa fase que às vezes pode impactar a produtividade do funcionário, da funcionária. Eu queria que vocês comentassem um pouco disso, né, qual que é o papel, talvez, da menopausa, né, de tratar a menopausa dentro do ambiente de trabalho que pode até ser um ganho para as empresas também, enfim, de retenção de mulheres e promoção da equidade de gênero. Quero começar com você, Fábio. Acho que eu deixo... Acho que é o assunto mais... É, eu vou te trazer para o geral o que é, e aí eu passo a palavra também para a Maile, mas eu acho que tudo que a gente está falando aqui está relacionado à saúde da mulher. Então, a gente está trazendo desde a sexualidade, a gente fala de menarca menstruação, aí a gente vem até, né, passa pela fertilidade, a gente está falando de menopausa, tudo isso é tabu. Então, tudo isso é resultado da sociedade que a gente vive, que a gente não fala sobre isso, é para nós mesmos. Então, acho que toda essa parte de informação, o quanto você fala mais sobre isso, tira isso do tabu, começa como sociedade, isso vai também para a empresa. Mas é maior, é com nós mesmos, né? A gente começa a chegar nessa fase, ainda, por mais que se discuta, você não sabe direito qual é o sintoma, o que você está, você não quer falar, então tem relação com idade, e aí eu vou falar de idade, mas... Então, eu acho que tem tantos assuntos que permeiam as mulheres, e quando a gente fala de saúde da mulher, mais ainda, que todos eles são importantes, e você trazer aí, para juntar um pouco com a empresa, é você trazer sempre a informação, porque da mesma forma, você tem as dificuldades de, de uma pessoa, da menstruação, que talvez quem tenha, é, é, algum outro sintoma que te atrapalhe no trabalho, ou dessa jornada que a gente falou de fertilidade, ou da preservação da escolha lá, ou no momento de menopausa, tudo isso afeta o seu dia a dia, seu ambiente, que está ali no ambiente de trabalho. Sim, com certeza. Bom, é um debate amplo, como a Lídia colocou, mas eu acho que quebra estigmas, desde estigmas culturais, né, o papel de uma mulher, e um debate mais de etarismo, que a gente, que tem sido muito forte hoje, um homem líder, é um homem de cabelo branco, e essa mulher, ela está velha para o cargo, então, eu acho que passa por um debate de signos e códigos, que é muito importante ser feito, e principalmente por um debate de saúde, dentro da empresa, né, porque existe uma, o fato é que existe uma mudança, no momento da vida dessa mulher, onde ela tem um potencial enorme, onde ela tem uma bagagem enorme, e ela vai ficar 40% da vida, na menopausa, então, é importante que essa consciência da saúde da mulher, seja feita o mais cedo possível, para que ela se prepare bem para essa fase, e não tenha impactos negativos, hoje 80% das mulheres afirma, tem uma percepção negativa, dessa fase da vida, isso é muito ruim, porque não é para ter, e está muito relacionado à falta de conhecimento e preparo, e o preventivo, que poderia ter sido mais feito, e eu acho que a gente, também não pode se enganar, porque o debate da saúde da mulher, ajuda o homem, em outros debates necessários para a saúde masculina, a andropausa, por exemplo, ou o debate de saúde mental, que a gente sabe que é mais desafiador para os homens, então, acho que tem um ganha-ganha social, um impacto muito positivo no ambiente de trabalho, onde a gente consegue falar desses tabus, que não deveriam ser, mas que deixam as pessoas mais confortáveis, para romper com as suas vulnerabilidades, e serem a melhor versão delas mesmas. Eu acho, só complementando, acho que isso é um ponto super importante quando a gente fala do homem, porque a gente fala muito da equidade, fala da mulher, mas não existe equidade de gênero se a gente não olhar para o homem também, não tratar o homem também, porque todos nós somos impactados pelo machismo e por a sociedade patriarcal, os homens, inclusive, e se trouxe como saúde mental, então, é um olhar para todo mundo, uma mudança de cultura, do que a gente fala, porque isso é impacto para todos. E tem dificuldade, os homens também não fazem prevenção, não tem esse tabu mesmo, não se fala sobre as coisas, não faz a prevenção, acaba puxando tudo, a mulher vai todo mundo no ginecologista, o homem não vai em lugar nenhum, isso muito espera ter algum problema para procurar um médico. Gente, a minha última pergunta nesse tema, acho que é para a Lígia e para a Marina de novo, mas, sabe, daqui a pouquinho eu vou falar de novo para vocês. A gente conversou muito sobre a importância das empresas serem patrocinadoras de benefícios de fertilidade, de se envolverem nessas questões também, mas uma crítica que a gente ouve muito quando, principalmente, a gente fala desse tema, fala que as empresas estão investindo, oferecendo benefícios de fertilidade, de congelamento de óvulos, é que isso é meio que tapar o sol com a beneira, no sentido de que carreira e maternidade ainda vão ser escolhas antagônicas, as mulheres ou vão ter que ser mães ou vão ter que ser profissionais, e aí as empresas falam, eu estou te dando esse benefício aqui, então você vai ser mãe, você vai trabalhar aqui, você vai matar de trabalhar até os 30, 40 anos, aí quando você decidir ser mãe, você sai da empresa porque você já decidiu, já vai focar em outra coisa. Queria que você comentasse um pouco disso, Lígia, como, será que o buraco de fato é mais embaixo? A gente não trata, de fato, parentalidade, de um modo geral, dentro do ambiente corporativo como a gente deveria tratar? Definitivamente, devemos tratar de outras formas, né? Então, eu acho que é uma discussão ampla, isso aqui daria mais uns 10 temas, e a gente precisa falar sobre isso, sobre maternidade, sobre maternidade, como a gente tem o olhar dessa mulher, porque ela é mãe na empresa. Agora, eu acho que quem faz, tem essas críticas, a gente sabe, mas certamente são pessoas que não conhecem essa jornada dessas mulheres, porque essa jornada existe, ela está aí, essa dor dessa mulher que chega com seus 40, 38, 40 anos, e não falaram sobre isso, ela está aí muito presente, para quem convive com essas mulheres, vê isso. Então, você poder, numa empresa onde você trabalha, você ter um benefício, como você ter um plano de saúde, como você tem uma previdência privada, você ter também o benefício de ajudar esta jornada, que é uma decisão da mulher, e não é imposto pela empresa, eu acho que isso é muito bonito, e muito importante, por tudo isso que a gente está discutindo aqui há tanto tempo, né, e há, sei lá, os 40 minutos a gente falando disso, então, eu acho que é oportunidade de você dar um caminho para conhecimento, para entender, e ainda um benefício financeiro, para que você possa seguir nessa jornada. Então, quando você olha a dor, você entende que é mais um caminho para que essa mulher possa ter uma história diferente, ou uma jornada menos dolorosa. E aí, não quer complementar? Eu vou de novo complementar, porque a Lídia colocou tudo super bem, com uma história pessoal, a Filma, a Fintech, e Fintech é uma denominação para startups lideradas por mulheres, o que a gente faz é desenvolver produtos, nós mulheres, criando para outras mulheres essas soluções de saúde sexual, somos 90% do nosso investimento veio de outras mulheres, então, acho que nós somos uma das poucas startups que tem um investimento maciço vindo de outras mulheres, e para fechar esse debate, eu acho que é o avanço da mulher na liderança que vai mudar essa perspectiva da parentalidade, enquanto a gente não tiver, e claro, diversidade, não digo só mulheres, diversidade, um espectro grande de pessoas juntas pensando, mas ainda é muito importante que a gente coloque mais mulheres nessas cadeiras de decisões, conselhos, para que a gente consiga mudar o caldo cultural das empresas e essas perspectivas que infelizmente são muito comuns no Brasil e fazem com que uma mulher não se planeje na sua fertilidade com medo de perder o emprego. Então, no final do dia, é emancipação de gênero, é equidade de gênero. Muito bom. Gente, para finalizar, a gente tem só cinco minutinhos, a gente podia ficar conversando mais de 50 minutos, mas eu queria fazer duas perguntas para a Marina e para o Fábio, falando, saindo um pouco de fertilidade, saindo um pouco do conceito, mas vocês dois criaram negócios relacionados a isso, eu queria que vocês comentassem um pouco dos desafios, talvez, de entrar nesse mercado, a gente já falou muitos desafios para o geral, de acesso, etc, mas para empreender nesse mercado, qual foi o principal desafio para você, Fábio? Bom, para mim, saiu de uma dor pessoal, como eu falei, mas entrei num mercado que cresce muito pouco em relação à necessidade do mundo, então, é um mercado que a gente precisa de muito tempo, as clínicas que existem, você falou em quase 200 clínicas aí no Brasil, 70% delas fazem ciclos, de 10 a 20 ciclos por mês, é muito pouco, é o que um médico consegue dar conta de fazer, então, ninguém montou uma estrutura para realmente dar conta da demanda que está por vir, que existe, que vai acontecer, então, você precisa estruturar clínicas onde você tem que formar mais hidrologistas, formar mais médicos, montar clínicas maiores com ganho de escala, estar em vários estados, para você fazer um tratamento fora do seu estado, você gasta quase 60% a mais, então, montar clínicas em vários estados, então, o desafio é, quando todo mundo está fazendo o ZIG, a gente fazer o ZAG, não fazer uma clínica pequena para poder atender um pouco mais, é fazer uma coisa ampla que dê conta de atender realmente muita gente, esse é o grande desafio e é o nosso trabalho de 15 anos, na pedra fundamental da engravida está cravado lá a democratização, a gente quer fazer isso, é o intuito e nós não vamos parar, esse é o caminho, esse é o nosso objetivo. Marina, eu adorei essa expressão, Fábio, a pedra fundamental da FIO é saúde sexual feminina, que é um preventivo para essa mulher na jornada da vida dela, então, o nosso maior desafio é provar a tese no sentido de que sexualidade feminina existe e que não é nicho e que tem várias fases e características e que precisa ser olhada num viés de saúde pública até, então, para além desse desafio de PIT mesmo, porque apesar dos nossos números serem muito bons, a gente crescer quase que exponencialmente, a gente tem um desafio do PIT de mostrar muitas vezes que 70% das mulheres não sentem prazer, então, falou que tem um clitóris, a gente tem uns pênaltis ainda, infelizmente, mas a coisa está mudando, como eu disse, 90% do nosso investimento vem de mulheres, eu acho que isso é muito significativo num país que o ecossistema ainda é muito novo, o ecossistema de inovação, de startups, mas também penso que a gente está abrindo caminho para várias outras mulheres e meninas poderem sonhar e liderar seus negócios e desenvolver a partir do olhar feminino, eu acho que eu e Marília Ponte, minha sócia, somos as primeiras mulheres, não Brasil só, mas também em outros países, mas a primeira geração de mulheres desenvolvendo produtos para a sexualidade feminina, o que era feito antes por homens, então, isso é muito expressivo e fala muito desse ciclo virtuoso da equidade de gênero. Mas lá fora, sextechs são gigantes, recebem um monte de investimento, ainda está patinando um pouco mais. Elas estão uns 3, 4 anos na nossa frente, espero que a gente consiga alcançar, estamos trabalhando para isso. Muito bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês, a gente chega ao final do nosso debate, espero que vocês tenham aproveitado, espero que o pessoal de casa também tenha curtido aqui o nosso debate, falar um pouquinho sobre sexo e fertilidade e sexualidade, acho que tem tudo a ver com a carreira da mulher, empoderamento feminino, que é o grande tema do Agora Que São Elas. Gente, muito obrigada pela participação de quem assistiu aí em casa, fiquem com o próximo painel que vai falar sobre liderança feminina, com o nome As Dores e as Delícias de Liderar. As Dores e as Delícias de Liderar. As Dores e as Delícias As Dores e as Delícias de Liderar. As Dores e as Delícias As Dores e as Delícias Obrigado.